E aí, tudo bom, aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 50 da nossa série de Farming Simulator 2015 Onde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso e vamos continuar os trabalhos aqui na fazenda Eu já vou pegar essas duas carretinhas, vou estar indo até na coletadeira, desabastecendo ela porque a coletadeira está cheia, está lotada ali de cevada Esse plantio na lavoura aqui também já foi concluído, só esperar crescer, mas só vou colocar o tempo mais rápido assim que eu fizer a colheita Só esperar o funcionário terminar a colheita, aí a gente passa o tempo mais rápido para logo crescer essa outra lavoura E já vamos dar início a mais um plantio nessa aqui mesmo, o negócio não pode parar nunca, aqui a fazenda não para É um plantio em cima do outro, o negócio é se tornar um fazendeiro de sucesso o mais rápido possível Vamos logo se tornar um fazendeiro de sucesso, coloca aqui Despejei, já vamos iniciar um plantio, não sei do que ainda, acho que eu vou plantar canola dessa vez Canola dá bastante dinheiro, trigo eu tenho bastante em silo, acho que trigo é uma cultura que eu tenho bastante ainda É, eu tenho 146 mil de trigo, eu tenho canola zero, a canola eu acabei de plantar, o que eu vou plantar dessa vez? Vamos fazer um plantio de canola de novo, vamos fazer mais um plantio de canola Porque trigo eu já tenho bastante no silo, cevada também já tenho bastante ainda Eu vou levar isso aqui tudo que eu estou colhendo agora, lá para o silo então Só vamos terminar de fazer essa colheita, já iniciar um plantio de cevada nessa lavoura aqui Então deixa eu terminar aqui, desabastecendo Coloca aqui um pouco na outra carretinha também, já posicionar a máquina corretamente Tá, tá bom, já vai o funcionário terminar aí a colheita, fica aí o funcionário trabalhando Deixa o funcionário trabalhando aí, vamos levar já isso aqui para o silo E temos algumas coisas para fazer nesse dia de hoje, hein? São aí 1 hora da tarde, 1 hora e 21 minutos agora E vamos embora, vamos lá trabalhar mais um pouco aqui na fazenda, vamos despejar isso aqui no silo Tem uma empresa pagando bem por o que ali? Tá piscando no canto do mapa ali, o ícone de descarga Alguma empresa tá pagando bem por alguma coisa, vamos ver o que é Depende do que for, vamos estar indo lá vender porque eu quero juntar o dinheiro nesse vídeo ainda Para comprar, lá o negócio de estar virando a grama e também dinheiro Eu não sei se eu vou comprar as duas coisas nesse episódio, mas pelo menos o negócio de estar virando a grama Vamos estar comprando daqui a pouco Então daqui a pouco vamos estar indo na loja, comprar mais esse implemento Que empresa que tá pagando bem pelo o que? Vamos ver aqui Ô caramba, peraí, volta aqui É, o que que tá pagando bem aqui? O silo de cereais tá pagando muito bem mesmo para a canola Caramba, eu não tenho nada de canola, tá pagando 1.8 vezes a mais No preço da canola, tá pagando 1.990 euros a tonelada Tá pagando muito bem mesmo Mas infelizmente não vamos poder aproveitar isso aqui porque eu estou aí sem nada de canola Então vamos ter que esperar aí, vamos ver o que tem de trabalho para fazer Aqui tá tudo de boa, tá tudo parado Fazer o seguinte, vamos alimentar a nossa vaca A gente só tem uma vaquinha por enquanto Vamos alimentar ela Despeja aqui, isso Só que como que eu vou alimentar a vaca, caramba Eu vou alimentar a vaca com o que? Caramba, não sei com o que que eu vou levar o alimento para a vaca Eu tenho um pouco de silagem, eu tenho silagem, porém não fermentada Lá onde tem as vacas, um tempo atrás eu colhi um pouquinho de milho Coloquei lá, porém não tenho o suficiente para fermentar a silagem Tem que ter um pouco Não é nem possível colocar a lona em cima Então eu não vou poder fermentar a silagem agora Quanto que custa o negócio para estar virando a grama? Eu não vou poder fermentar lá Para formar em silagem e poder alimentar a única vaca que a gente tem por enquanto Então por isso que eu não vou comprar animais por enquanto Vou esperar a gente ter feno de grama E também tem um estoque legal desse laje Para aí sim a gente comprar mais animais Vamos lá ver, um negócio de virar feno De virar de grama na verdade Ah, 27 mil? Opa, comprei já Comprei Maravilha, pensei que fosse mais caro E aí, vamos com qual trator? Vamos com o New Holland Vamos com o New Holland É, beleza Vamos com o New Holland mesmo Vamos lá na loja Já buscar isso aqui Já passar na lavoura Virar a grama E assim que eu conseguir dinheiro Vamos estar comprando o implemento De estar enleirando a grama E depois que estiver enleirado É só pegar a enfardadeira E ir lá fazer os fenos Então bora nessa Vamos lá pegar Isso aqui primeiro É legal que a gente vai virar a grama agora Porém Já cresceu a grama de novo Eu cortei a grama um tempo atrás E não tinha o dinheiro para comprar o negócio para virar Então a grama que eu cortei um tempo atrás Já está lá cortada Porém Já cresceu em cima uma outra grama ainda Já tem lá tipo Mais grama crescida em cima Vai ficar meio bagunçada as coisas Mas tudo bem Então vamos lá Buscar mais uma aquisição aqui na fazenda Olha só que da hora Mais uma compra aqui na fazenda Aqui ó Vandaló Ó o vandaló Ó ó Ah vandalismo total hein Sou muito vândalo caramba Olha só que vida louca hein É o fazendeiro vida louca Cheguei destruindo a cidade aqui Já destruí um pedaço da cidade ali ó Uma placa Um pedaço não né Uma plaquinha de nada Plaquinha de nada Eu pago meu imposto aqui Os caras podem colocar uma nova Na verdade eu não deveria ter feito isso Mas tudo bem Pegue isso aqui E bora lá virar a grama Vamos direto já Ô ô ô ô ô ô ô Subir escada não hein Não é não Não é para subir escada não hein Não quero subir escadas Vamos aonde Que é para cá Exatamente Vamos pela rua mesmo Acho que não é para ir pela rua Não Vamos cortar um caminho Porque ir pela rua É muito mais longe Tá vamos reto aqui Vamos cortar um caminho É vamos até ali O negócio é descarregar Vamos reto por aqui mesmo Então tá aqui o negócio de virar a grama Olha só que da hora Isso aqui vai virar muito mesmo A grama é bastante longa Comprei o melhor que tinha Olha só a largura desse negócio Tá deixa eu fechar isso aqui Que não é legal ficar com esse implemento aberto Aqui na rua né Não é o correto Então vamos por aqui mesmo Aqui vamos pegar a esquerda É isso Não a direita A esquerda A esquerda Exatamente É isso Isso Estamos chegando Já vamos virar Já vamos estar virando essa grama E quanto que custa o implemento De estar enleirando ela Quanto que custa Vamos ver aqui É isso aqui né 75 mil caramba É caro hein É caro Talvez eu vá comprar Esse de 32 mil por enquanto Eu queria comprar logo Maior aqui ó De quantos metros Esse aqui tem 19 metros Caramba Rende muito o serviço Queria logo comprar Esse de 75 mil Pra poder realmente Render muito o serviço Porém Eu não sei se eu vou conseguir Conseguir esse dinheiro logo Na verdade nem que eu espero Não preciso comprar ele urgente Então Vamos deixar pra comprar Talvez não nesse episódio Mas sim no próximo Pra realmente render o serviço Eu vou aproveitar Que eu tô passando por aqui E vamos tá Ah não Não vamos não Eu confundi as coisas Eu pensei que eu estivesse chegando No local de vender Ovos de galinha Porém não Aqui tem um ícone de galinha Só que é a minha fazenda Aqui Confundi no mapa ali Eu pensei que eu estivesse chegando Na loja de vender os ovos Porém não Tô chegando na minha fazenda Então vou fazer a curvinha aqui É por aqui? É Não 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 Volta aí Volta aí que tá errado Tá errado Faz a curva aqui Aqui pra cima Vamos pro outro lado E já vamos virar essa grama Vamos ver como que é virar a grama Aqui no Farmer Simulator 2015 Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso Talvez eu já tenha feito em algum episódio Reatório do jogo Mas na série É a primeira vez que eu estou fazendo Esse serviço Que a gente tá virando a grama Vamos ver como é que é E se você tá curtindo Já dê seu like aqui no vídeo Como vocês podem ver A série tá saindo com uma frequência Bastante alta aqui no canal Então se você quer Se você quer que a série continue saindo Com uma frequência bastante alta aqui no canal Continue dando seu like no vídeo Continue compartilhando o vídeo E também adicionando aos seus favoritos Aqui na parte de baixo do vídeo tem Adicionará É só ir aí em adicionará Que vai aparecer aí favoritos Já terminei de virar a grama Então vamos voltar para a fazenda Mas vamos tá dando uma passada Aqui nesse painel de missões Aqui na frente tem o negócio de fazer missões Vamos ver se tem alguma missão disponível Se tiver E se for legal de fazer Bora fazer Aí vai rampando aqui ó Vamos chegar aqui Vamos ver se tem alguma missão disponível Tomara que tenha Será que tem? Será que tem? Aí ó Um serviço de Catering Catering é isso? Ficou sem Ah um serviço de catering Catering é o que? O estabelecimento? Ficou sem pizzas durante uma festa particular Leve algumas até o local Mas o que que é isso caramba? Mas como assim cara? Como assim cara? Por que? Tem outra aqui Tem duas opções Levar pizza de trator Mas esses caras Esses caras estão fazendo o que? O que que é isso? Levar pizza de trator caramba Pó levar de moto Pó levar de bicicleta Pó levar a pé Pó levar de De cavalo Pó levar de De porco Senta em cima do porco e vai Tanto jeito de levar a pizza Não Os caras vão contratar Um trator que vai gastar um diesel Do caramba Vai pra levar as pizzas Não Não acredito que era levar pizza de trator Não Esses caras estão saindo Estão viajando Estão viajando Hora levar pizzas de trator caramba Mas vai levar a pé isso aí Aqui a segunda missão Que temos pra fazer A segunda opção Um grupo de turistas ficou tão fascinado com a paisagem Que deixou as malas para trás Entrega bagagem aos visitantes Vamos lá então Vamos lá Agora eu sou Sou um cara que faz Faz bondade para as pessoas Vamos lá Vamos lá buscar as malas dos coitados Os caras ficaram impressionados aqui Com a minha fazenda Com a região Tão bonita que é E acabaram esquecendo as malas São uns tontos também Ou esquecer as malas Os caras vêm viajar com as malas E acabam esquecendo as malas Que coisa espetacular né Parabéns pra eles Então vamos lá buscar as malas dos coitados E vamos levar lá pra eles Tomara que a gente entregue essas malas Pra uma pessoa Vai ser muito mais legal Se a gente pegar a mala Entregar essa mala pra uma pessoa E não pro além tá ligado A última missão que eu fiz Eu entreguei um pacote Um monte de água Tipo entreguei água Tipo pra ninguém tá ligado Só larguei no local Eu espero que dessa vez A gente vê os turistas Vai ser muito mais legal Se a gente poder ver os turistas E entregar pra eles Vai ser muito mais legal Espero que a gente faça isso Então vamos lá É muito longe É lá no depósito de madeira Lá em cima Pera aí Vamos levar as madeiras junto Vamos vender Aproveitar Eu tô precisando de dinheiro Quero comprar logo O negócio de tá Exatamente Eleirando na grama Então bora vender um pouco de madeira Como a gente vai tá indo pra lá Já vamos passar aqui Carregar algumas madeiras picadas E vamos lá vender Aproveitar a viagem Vamos pular na montanha Parar por aqui mesmo Ah cadê o negócio Ei caramba A carretinha Vou transportar ela aqui Pra fazenda mesmo Pronto Redefinir ela pra fazenda Vamos ali na fazenda Buscar ela E bora cortar algumas árvores Que é um negócio que dá bastante dinheiro Um serviço rápido Que a gente faz E dá um bom dinheiro Então bora fazer isso Já vou deixar o tempo passando Em 60 vezes Porque a caneta de ceval É concluída Então agora Vou esperar crescer O plantio de canola Feito na lavoura ao lado E logo mais Já posso iniciar Um plantio de agricultura Nessa lavoura Que acabou de ser colhida Então vamos estar pegando isso aqui E vamos lá vender um pouco de madeira Pegar esse carretão aqui É muito bom mesmo Trabalhar com a madeira E a gente consegue fazer tudo De uma maneira muito rápida A gente pega ali Corta a pica Corta e pica E carrega tudo De uma só vez Muito rápido mesmo Trabalhar com esses implementos Eu levantei sem querer Aqui o negócio Baixa aí Baixa aí Isso Deixa eu baixar disso aqui Vamos lá Vamos atalhando Vamos no meio das montanhas Pulando montanha Bora pular montanha Vamos pulando aqui Muito louco Para mais aqui em cima Nossa Passei raspando na árvore Não bati mais Passei raspando Vou parar por aqui mesmo Vamos pegar a ponte Cadê a nossa mini ponte Está aqui Vamos subir ali E bora cortar É bom essa pequena máquina Aqui eu paguei muito mais barato Do que a máquina normal A máquina normal O jogo mesmo Acho que 300 e poucos mil Eu paguei bem mais barato Valeu muito a pena Valeu muito mesmo A comprar ela Mas claro Um dia eu vou comprar A máquina do jogo Que é mais forte Que é bora ainda Só que por enquanto Essa aqui mesmo Onde que eu parei o trator? Caramba Onde é que eu deixei o Neon É pra cá? Acho que sim Acho que é por aqui Não é pra cá não, hein? E caramba Perdi o trator? Perdi Deixa eu ir no Holland aqui Cadê o trator? Cadê o trator? Perdi Está aqui Cadê a ponte? Eu estou aqui Ah, tá, achei Localizei Localizei Eu acho Pelo menos que localizei É pra cá Faz a volta É pro lado de cá É isso? É, o trator está ali pra frente Espero que sim É, exatamente Eu quase bati nessa árvore aqui Quando eu passei É isso ali É isso mesmo Vamos ali pra frente Cadê o trator, cara? Oh, mas como? Não estou entendendo Cadê o trator? No outro lado? Tem que estar por aqui Sumiu? Não, o que é isso? Eu estou perdido Ali, ali, ali Fazer um mapa Pra me localizar Achei Vamos lá Vamos cortar essa aqui Opa, errou Errou, errou Errou Oh, caramba Como assim? Beleza É mais rápido Galo, isso que da hora Agora deixou um galho Agora deixou um ali Só porque eu falei Ficou um Caramba Caiu aqui Ficou um galho ali Só porque eu falei Mas está limpando Aqui está limpando muito bem Agora está caindo pra fora Deixa eu colocar aqui Tronco de um metro só Não, não, não Cai pra cá Isso, agora sim Só terminar de cortar Isso aqui Vamos lá vender E já fazer essa missão Para os caras que esqueceram a mala Mas até que ficou bem bonita a cargo Ele tirou bastante os galhos Não deixou nenhuma folha Nem nada De uma boa De uma limpada Ficou muito melhor Ficou muito melhor De transportar assim Apesar que eu podia carregar mais uma Mas eu não vou ficar muito tempo não Vamos lá vender isso aqui Ih, vamos descendo aqui a montanha Bora lá vender Opa Opa, driftando Opa, cai não Vai cair os troncos Vai cair os troncos Não, vai não Vai não Segura Ai, ai, ai Está driftando demais Não, mas está tudo aqui ainda Perdi algum Não, está tudo aqui ainda Só deu uma arrumada na carga Estava tudo aqui para cima Deu uma consertada aqui na carga Ficou mais para baixo ali Então bora vender isso aqui Já ganhar mais um dinheiro E já vamos fazer essa missão Para esses caras Que acabaram esquecendo a mala Que pessoa esperta Esquecer a mala Da hora, hein Eu vou por esse lado de cá Primeira vez que eu vou fazer A curva por esse lado de cá Fazer a rota por esse lado Ô, caramba Normalmente eu vou para o outro lado Então bora vender Isso aqui vai dar questão do que? Acho que uns 20 mil Não sei se vai dar 20 mil Acho que nem vai chegar a 20 mil Isso aqui não Mas já é um bom dinheiro Como a gente está vindo aqui Já vamos ganhar mais 3 mil e pouco Pela missão E com certeza mais um bônus Que a gente faz a missão Ganha um bônus ainda Por fazer a missão Então a gente ganha Acho que 3 mil e Alguma coisa 3 mil e alguma coisa Nem lembro exatamente Mas era 3 mil e alguma coisa Que estaremos recebendo Por essa missão Ô, caramba Deu a batidinha E vamos receber mais um bônus Que toda missão O cara recebe um pequeno bônus Pelo menos eu acho Então vale muito mais a pena Além da gente estar vendendo Isso aqui Já vamos pegar as malas Ali em cima E já vamos estar ganhando Mais de um dinheiro Então vamos chegar aqui Vamos vender Vamos ativar o trem E é bom de vender Que isso aqui levanta A melhor coisa Que tem é isso aqui levantar Deixa eu empurrar isso aqui Já vendi Já empurrei isso ali Que estava sobrando Vamos vender isso aqui então Levantamos aqui lentamente Abre a parte traseira Pronto Pode começar a cair Tem 22 mil 23 mil 27 28 30 mil Caiu tudo já Tem um trancando ali Cai aí Cai aí Cai aí Cai aí Caramba Cai aí Olha lá 34 mil 35 Agora vamos ativar o trem Aqui vai dar mais dinheiro ainda Ativa aí Perfeito Lá se vai o trem Lá levar pro destino E vamos pegar as malas aqui Vamos pegar as malas Desses tontos aí Que esqueceram Tomara que esses legais Essas malas Vamos lá ver Então o que os caras Estavam fazendo aqui também É pra cá É pra cá É aqui mesmo Onde é que estão as malas Oh Deu um zerinho aqui Fiz um zerinho muito louco Onde é que estão as malas Caramba É pro lado É naquela casinha Eu acho Não é na casinha não É pra cá Aqui na casinha ali Mas é mais de uma mala Eu não acredito Não, não Tem madeira ali Onde é que estão as malas Tá aqui Tá aqui Sobe aí Tá aqui Tá aqui as malas Que as malas são Vamos verificar aqui Opa As malas bem da hora Tá aqui as malinhas Cinco malas Quatro malas Exatamente São quatro malas Bora pegar isso aqui E levar lá E levar lá pros caras Que acabaram esquecendo Legal fazer uma missão Diferenciada aqui Carregar malas Em vez dos caras Pegarem um táxi Alguma coisa do tipo Não Esse cara pega um trator Pra fazer a entrega Oh maravilha Esse cara tem dinheiro É muito longe Ih pertinho Vamos nessa Vamos lá Pertinho aqui Pra tá entre Não Eita Vai quebrar os pertence Vai que Não é meu mesmo Não é meu Que quebre tudo Não é meu Ninguém vai verificar Mala nenhuma lá Eu só vou entregar E vazar Tá ligado Vou entregar as malas Até passo por cima Aqui ó Ei que se ferre Que se ferra As malas não são minha Tô nem aí Quem mandou esquecer as malas Quebrou já tudo ali Já picotou as coisas Que tinha ali dentro Se tinha algum eletrônico Já quebrou A roupa já amassou Já se foi com tudo Já destruiu O que tinha ali dentro As malas Até passei por cima De trator Tô nem aí Tô nem aí Quem mandou esquecer malas Vamos lá entregar isso aqui Bora fazer Até a entrega de malas Os caras acabaram perdendo elas Esquecendo na verdade E eu destruí É aqui ó Os caras tão bem pertinho Então também já vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aqui no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra tá recebendo os próximos vídeos Se você ainda não viu Algum episódio da série Dá uma conferida aqui Na descrição do vídeo E confira a playlist da série E confira os outros episódios Que vale muito a pena Então é isso aí Mude melhor pra assistir É aonde? Onde é que é que like isso aqui? Ali ó Então Se você ainda não viu Algum episódio da série Dá uma conferida na playlist Confira os outros episódios E pra série continuar Saindo com frequência No canal Deixa o like no vídeo E recebemos aí 3.200 Mais 590 De bônus Então agora sim Mude melhor pra assistir E Tchau 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 Tchau